Música Semana de muito trabalho e novidades no Ceteiro Falcão. Após a apresentação oficial na tarde de ontem do meio campista Thiago Cesar, hoje foi a vez do atacante Danielzinho ser apresentado no clube. Na exclusividade da TV Falcão, confiram o que falou o novo contratado da equipe do Atibaia. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. A expectativa sempre quando a gente chega no clube é as melhores possíveis. E pela estrutura que o Atibaia está montando e planejamento que está fazendo, a expectativa é a melhor possível para nos preparar para essa Série A2. É, eu tenho, graças a Deus eu tenho essas características de fazer gol, de velocidade, drible. Então, espero ajudar da melhor maneira possível aí o Atibaia. Passagens por Havaí, Esporte, São Caetano, dentre outros grandes clubes aí no Brasil. E agora, é uma nova oportunidade, uma nova história. Como é que você quer escrever essa história aqui no Atibaia? É, todo clube que a gente vem é um recomeço, né. Eu me sinto assim, um recomeço. Então, espero ser feliz aqui, ajudar meus companheiros da melhor maneira possível e ter a felicidade de consagrar isso com acesso. Como é que foi o contato para chegar no clube, o presidente, o professor Wilson? Professor Wilson, eu não sou tão velho assim, mas eu já joguei com ele. Então, ele me conhece bem, sabe das minhas características, da minha índole. Então, creio que surgiu esse convite por isso. Conhecia o Atibaia já, está se conhecendo agora. Como é que você vê a estrutura do clube? Conhecia um pouco da Copinha, fiquei sabendo, né. Porque eu tenho um amigo aqui, irmão, que é o Júdson. Então, a gente conversa bastante. Então, fiquei sabendo do clube, da estrutura por ele. O Atibaia tem um sonho, presidente, comissão, de chegar a competições nacionais. Como é que você encara aí, primeiramente, a Série A2, depois, outras competições no Andes e Sanseio do presidente? Para um clube fazer isso, ele tem que ser audacioso. Então, eu entro nessa audácia aí. E é sempre bom ter planos pensando para cima, né. Então, creio que com os pés no chão, trabalhando firme, o Atibaia consegue realizar os sonhos que tem. Primeiramente, boa sorte na chegada ao clube. Espero que você consiga os seus objetivos, juntamente com toda a equipe do Atibaia. Sim, espero realizar meus sonhos, meus objetivos. É claro que Atibaia é o primeiro lugar, que eu vim aqui para também conseguir esse acesso tão esperado. Então, espero ser feliz aqui. Atibaia é o primeiro lugar, Atibaia é o primeiro lugar, Atibaia é o primeiro lugar,